E aí galera, estamos aqui com o campeão aqui da Master B, Zé Pereira, campeão aí isolado, o cara é o cara. Zé, fala alguma coisa para a turma aí a respeito aí da corrida, como foi, a dificuldade, fala alguma coisa para a turma aí. Show de bola, percurso show de bola, bem marcado, os caras sinalizando bem direitinho. O desafio maior do percurso era o serrote, e quem fosse bom subia, quem não fosse empurrava. E a organização do evento, Zé? Show de bola, parabéns, show de bola. É o Zé Pereira, viu, que você ouvi falar desse cara aqui, ó, tem pé de vela para gastar, viu. Valeu, Zé Pereira.